Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A Polícia Civil apresentou hoje o suspeito de estuprar e matar uma comerciante no Malazinho, zona leste de Manaus. Ele foi preso no interior do estado. Na delegacia, o criminoso ainda foi identificado por outra vítima. O Wilson Ferreira Abreu foi preso em Codajás. Ele era procurado desde 5 de agosto, dia em que a comerciante Ivanilde Pedrosa dos Santos, de 52 anos, foi estuprada e assassinada. O modo desoperante dele era esse, ele ia prombar, ficar ali até por volta de 3, 4 horas. E aí, eu acho que no caso da minha vítima, especificamente a dona Ivanildes, ele escolheu ali de maneira aleatória. Estava passando na rua ali, de repente ele ficou escondido, esperando alguma oportunidade. Segundo testemunhas, no dia do crime, Ivanilde tinha acabado de sair de um bar aqui do Malazinho. Ela passava por aqui na volta para casa, quando foi abordada pelo criminoso. E atrás destas ferragens, ela foi estuprada e espancada até a morte. Depois do crime, o suspeito fugiu. No local, a polícia ainda encontrou alguns pertences de Ivanilde, a prótese dentária dela e uma cueca. Na delegacia, o Wilson negou a acusação. Você conhecia a minha mãe? Pois é. Como você está falando que não conhece? Você comprou lanche com ela várias vezes lá no... Você sabe que a minha mãe tem um filho especial que dependia dela. A minha mãe tinha um filho especial que dependia dela. Por que você fez isso? Mas, segundo a polícia, uma outra vítima de 44 anos, também estuprada e espancada em julho, o reconheceu. Em depoimento, ela disse que conhecia o criminoso pelo apelido de Ceará. A pessoa reconheceu através das fotos que nos foram divulgadas. Então, conclamamos aqui a população que saiba de outros delitos, principalmente estupros, que essa pessoa tenha cometido, que nos procurem aqui na delegacia de homicídios ou também vá até o 29º DIC, porque a área que ele atuava ali era no Malazinho. A princípio, a nossa investigação foi um pouco prejudicada, porque, como ela não conhecia, só sabia o apelido, que para ela era Ceará. Então, o Ceará, por ser um apelido comum, dificultou um pouco. Mas, quando aconteceu a situação da dona Ivonilde e as fotos foram divulgadas, ela nos procurou dizendo que reconhecia. Familiares e amigos foram até a delegacia pedir que o Wilson pague pelos crimes. Justiça! 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 A polícia prendeu um homem envolvido em um assalto a uma loteria aqui na capital. Os criminosos levaram 200 mil reais. O crime foi na semana passada em uma casa lotérica de um shopping na Zona Norte de Manaus. Hoje, a polícia apresentou Jefferson Ramos. Ele foi o responsável em passar as informações ao grupo. Os criminosos levaram 200 mil reais. Ele apenas funcionou como um olheiro, aquele que ficou lá olhando durante algum tempo, para pegar toda a movimentação, de que forma ele encerrava o movimento, levava o dinheiro. E aí, levou para outras pessoas e trouxeram mais umas pessoas. Segundo ele, são pessoas de outro estado, lá do estado do Pará. São apenas dois aqui do Amazonas e o restante de fora que fizeram esse assalto. Agora, a investigação continua para prender o restante da quadrilha. O Sistema de Segurança Pública do Amazonas inaugurou hoje um hangar, que vai servir como sede do Departamento Integrado de Operações Aéreas e Fluviais. O hangar tem capacidade para cinco aeronaves de grande porte. Aqui vão ficar os aviões e helicópteros das principais forças do estado. Estamos hoje inaugurando um hangar conjunto para todas as aeronaves do Sistema de Segurança, para que eles possam atender a capital e o interior. Nós estamos com três helicópteros e três aeronaves de asa fixa. Com um investimento de quase um milhão e meio de reais, a nova sede do Departamento Integrado de Operações Aéreas e Fluviais deve intensificar as operações de segurança, principalmente no combate ao narcotráfico. O governo federal se une, vamos nos unir. Estamos pedindo reforço do governo federal para que nós possamos fortalecer as nossas fronteiras, as nossas bases, e assim segurar, conter a entrada dessas entorpecentes nas nossas fronteiras, no nosso estado. E, acima de tudo, garantir a segurança nos nossos grandes centros e Manaus é o nosso maior centro da região norte. O espaço conta ainda com um alojamento para os pilotos em combate e uma sala de operações de segurança e mecânica. A gente conta para você agora a história de um homem que sonha em passar em um concurso, mas desempregado sofre para pagar os estudos. Por isso, encontrou uma maneira para driblar as dificuldades. Ele se veste de Batman no terminal da Zona Leste e, em busca do sonho, ainda leva um pouco de educação para as pessoas. Todos os dias, Luciano acorda com a vontade de conquistar o seu maior sonho. Eu tenho diversos sonhos. Ter uma qualidade de vida melhor na área do concurso, uma estabilidade financeira, os benefícios que nós temos como concurseiros. Ele estuda oito horas por dia pela internet e revisa até os conteúdos dos concursos que ainda nem tiveram o edital lançado. Para ele, é preciso sempre estar preparado. Atualmente, eu estou estudando para o TRE, para o Técnico Regional Eleitoral. Não tem edital aberto ainda, porém, eu já estou estudando pré-edital, para que se, eventualmente, futuramente, abrir um edital, eu já estar preparado. Como eu costumo dizer, eu prefiro estar preparado e não ter oportunidade do que ter uma oportunidade e eu não estar preparado. É, mas para estudar assim, ele precisa pagar os cursos da internet e gastaria, em média, 200 reais por mês. Só que sem emprego tem sido difícil manter os estudos. Foi aí que o concurseiro teve a ideia de vender livros e revistas nos ônibus, mas de um jeitinho diferente. O Batman costuma atuar apenas à noite, imitando os hábitos dos morcegos. Mas esse super-herói manauense enfrenta o calorão do dia mesmo. Ele sai de casa todas as manhãs e pega o ônibus para oferecer os livros. Mas, além de vender, Luciano leva palavras de motivação para as pessoas que passam pelo caminho dele. Eu achei uma coisa boa, né? Ele, palavras, o trabalho dele, a honestidade, a sinceridade, o carinho pelos passageiros. E não são só os adultos que se encantam. As crianças também não perdem a chance de chegar perto do Batman. Tu já tinha visto o Batman se despertinho? Não. O que você achou? Eu achei legal. Luciano começou esse trabalho sem usar fantasias e, por isso, as vendas não foram muito boas. Ele parou de vender e até conseguiu um emprego como operador de máquinas em uma fábrica, mas logo em seguida ficou desempregado de novo. Por isso, ele resolveu voltar às vendas, só que dessa vez ele teve a ideia de usar fantasia para chamar a atenção das pessoas. Aí eu pensei em algo que chamasse a atenção das pessoas, algo que viesse, que as pessoas tivessem um contato direto com algo que eu criasse. Então eu tive a ideia de fazer, na época, primeiro o Papai Noel, aí depois, quando terminou o Natal, aí eu fiz o personagem do Batman. Os livros custam um real e, por dia, ele consegue cerca de 50 reais. Mas tem uma coisa que, para ele, nem o dinheiro paga, é levar um pouco de educação para as pessoas. Eu achei muito bonito. Olha só como ele chama a atenção da criançada. Então é bem bonito a aparência que ele transformou, que para muitos garotos, o Batman é o herói preferido. Mesmo ele não tendo poderes e é isso que ele está demonstrando. Ele não tem poder, mas ele quer poder demonstrar a educação para quem não conhece ainda, entendeu? Tem muitas pessoas que tomam outras atitudes e já que ele tomou essa iniciativa, É muito incentivo para muitos brasileiros, tanto aqui em Manaus quanto fora, para seguir esse exemplo, né? E uma coisa que ele está fazendo que está levando a educação para muitas crianças. Essa tem sido a rotina de Luciano. Ele passa o dia todo fora de casa, volta à noite para estudar. Mas no meio disso tudo tem uma pessoa especial na vida dele, a avó. Os dois vieram de Piauí, onde ela fazia salgado para o neto vender quando ele tinha 10 anos. Por isso, dona Erotildes tem o maior orgulho dele. Eu fico muito cheia de vida com isso. Eu só desenho bem para ele. Peço a Deus toda hora, toda hora que eu me sento naquela cama. É pedindo para Deus realizar o sonho dele. E é com esse amor e com a vontade de vencer na vida que o super-herói constrói aos poucos o degrau do sonho dele. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música Música